Dia 15 de maio, esquenta BDA 5 anos, sorteio de um Jeep Renegade, um iPhone 12 e um PC Gamer, batalha com 10 mil em premiação e show do MC Hariel, quer saber como participar do sorteio? Arrasta pra cima! Ah, ah, aí ó, cê falou de AK, lembrei de Flamengo nessa parada, levanta a plaquinha que hoje do Mike tem decorada, então, agora eu já te mato, tô tipo Cebolinha com a do Flamengo, matando esses MC Flaco. AK do Flamengo, olha que bacana, AK do Flamengo é bem barulhento, igual sua prima na minha cama, e eu tô nem aí se os cara não gritar, pode crer, os cara não vai gritar, igual ela não grita para você, Cê é fraco na sessão, cê quer gastar minha prima, mas cê só ficou com o irmão. Na moral tio, essa que é a rinha, é porque peguei sua prima e descobri que era mudinha, aê, por isso que ela não gritou, mas eu juro, eu juro que ela se esperneou. Eu falei que era um bagulho aqui nesse caminho, pegou minha primeira mudinha, cê pegou, foi o mionzinho. Mas você é muito fraco, pra mim você é otário, ele pega o mionzinho, mas meu verso que é legendário. Que mionzinho, você não é legendário, Mike faz o rap agora que é extraordinário. Peguei sua prima mudinha aqui no instrumental Ela me viu e falou PAU! PAU! Aí ó, aí ó, aí ó Que viagem é essa meu parceiro, você é sequela? Logo você é Mike, pegando autista de novela Que viagem é essa, vou te falar PAU! PAU, você não botou e ela pediu você botar? Que que você tá falando? Freestyle, agora eu tô improvisando Eu pego todo mundo, essa aqui é a estrutura Irmão, quem perdoa buraco é a prefeitura Aí, aí Na outra batalha eu não sei se vocês esqueceram Não sei se vocês esqueceram Eu falei do eliminador de gordura E olha só, o Big Mike emagreceu Senão, mano Que você tá ligado, eu sou engano Aí, meu mano, eu represento a rua Bagulho é muito doido, sabe que eu vou E o Big Mike não emagreceu Eu sei desmerecer, mas não vou comer o Big Mike Hoje vão comer você E o que você tá ligado Que nós manda e tem vocabulário Não acha Que tá na Disneylândia, que isso Crise Kreg da Cracolândia Se você vai se wrong, o boneco Johnny é uma panela de pressão O Mike quer me gastar, vai tomar blow blow Hoje eu queimo o Bright, sou Rafa Moreira, bro Aê, meu irmão, na moral, tô sem aventura Cê acha seu coco grande, Thiago Ventura? Desgraçado Mano, você tá ligado? Por bagulho é muito sério, eu tô remando aqui o Johnny porque eu sou correria A minha cabeça pode ser grande, mas do lado desse cara eu tenho microcefalia Ai, caralho, aí é foda pra mim Desgraçado Então vai, caralho E vem geral, vem Você não tem microcefalia Cê não compete uma rima, então não é doença, irmão, pega a disciplina Cê não manda uma rima, vou, irmão, esse é o ataque É isso que aconteceu com o bootblock depois que ele começou a fumar crack Ei, 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 tu falou que é o Rafa Moreira, vou falar pra tu Qual Rafa Moreira? Aquele que você mandou tomar no cu Você é ele? Então pega o microfone e assemelha Ah, esse daqui também tá fumando crack Eu falei que eu sou Rafa Moreira na intenção de quebrar o Mike E você pelo visto já tá quebrado Você é o Gabigol, mas pelo visto tá afastado Vamos pro segundo, caralho Você vem falando a toda bola de canhão Cê tá ligado que agora eu já fecho nesse revide E no caso você até citou que os ilusões Parecia até uma bola de boliche Só que na verdade você tá ligado Pino pro nariz, então cê tá ligado que eu fecho sem hype Você conhece, essa é a bola de boliche Toma cuidado que hoje é só strike Ele falou que a bola de boliche, mano, pega o LX e agora desapega Mas não será a bola de canhão, canhão, irmão É só as mina que cê pega Foi, mano, agora esse que é o conteúdo Zuluza falou que ele era da Ricard Tá comendo tudo, tá comendo tudo E aí, Mike Você até falou que as mina que eu pego Na situação, é tudo canhão, não é só brosa Porque eu gosto de uma gordinha Hoje o Zuluza veio cobrar aquele procedente da Venenova E aí, nessa cruzão? Apoiando o Zuluza É a Venenosa É a Venenosa Só que agora eu sou um venenoso Ela te traiu, ela gosta dos magrim Porque os magrim faz mais gostoso Essa quebra, eu fiz, é só Eu peguei a Venenosa Catucatão foi só catucatão Agora você não se sustenta Você é muito magro Ela não te acha gostoso Porque a bunda dela você não aguenta Você tá ligado que eu fecho nessa escravização Ela veio muito diferente daquele povo GG E aí foi catucatão O Zuluza, o que assiste é o meu vídeo Viu eu dando uma bitoca na Venenosa E quase que cometeu um suicídio É a Venenosa Agora eu sou MC É a Venenosa que trouxe o veneno Ela largou você pra conhecer a minha sucuri Ah, meu Deus do céu E aí, e aí, e aí, e aí Ah, sucuri você até fala Só que na verdade Você tá ligado que ela preferia até os irmãos No caso ela veio tipo aquele filme Jogar no peito dela a anaconda do negão Fica com essa galera Medo no teu cara Conta que você é moleque Ah, tenta na sua boca Você não aguenta vendo Traga no nome Venenosa Eu vou matando agora Porque eu tenho mais um verso agora Sabe que eu sou MC? Legos ilusão, venenosa Encosta, caralho Pode dar um beijo aqui Toma, toma caralho Eu vou fazendo rap Esse que é o meu trabalho Ui, chavoso Meia na canela Hoje eu levo seu crânio Pra minha favela Isso é rima de improvisação E claro, mano, que cê não rima na situação Ele falou que vai subir Subir na minha favela Sabe na minha favela que você é expulso Porque na favela só sabe quem conhece o Maicão Falou do Kruki Tchua, agora eu não desabo Depois que eu acabar com esse trio de mena Eu vou roubar a BMW Você tá ligado, né, meu mano? Essa aqui é atleta Você não é atleta Eu roubei a barquinha, agora eu vou roubar a sua bicicleta Marela passada Você falou pra lembrar quando você corrou na aldeia Mano, não se aprofunda Toda quando você corrou na aldeia Você usou, colocou seus pés na tua puta Namorante, isso que não é bacana Você lembra do seu ditado Não é peca de quebrada Preta que faz drama O beat é pra tudo, pra tudo E nessa vida agora eu sou sagaz Pra tudo É agora que eu mato aqui o Derrick do Paraguai Fecho agora, você se esconde Aqui é trap raiz Aqui é só love song Tá ligado que eu faço love song até som com violão Diferente de você que não toca ninguém até com violão Meu som tá no coração arrombado É isso que eu faço Tá ligado que o Chris já faz a criança track Eu sou da época que cada um cuidava da sua vida E não dava ouvido pra gostar de reto Tá ligado que o Mike chega nessa fita agora discorda Esse é o Chris que toca violão Só que eu vou te enforcar com as cordas Ei Peço que agora não dilata Traz esse violão moço E pra minha mina eu faço uma sirenata Vai fazer uma sirenata Então tá vendo calcinho Faz uma sirenata Faço a mina escutando minha voz e pensando em mim Ei, você calma Tá ligado mano que você tá fudida É por isso que eu faço a rima agora Só que o Mike nessa fita Chega e agora te pule Como ela gosta da sua voz E sua voz é só autotune Vem, 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 vem É só autotune Peço não corrói É só autotune Parece o show do forró boys Fala não, 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 não Tudo bem eu canto é impromente Minha voz é mais que autotune me responde na moral Se é que é Eu agora falo sempre falando que o seu amigo não pensa em mim Mas eu acho que sirense respondeu essa porque a minha voz é boa e a sua rima que é ruim Ele perguntou quem sou eu Aqui na disciplina Vou te responder eu sou eu Eu sou o Mike Pouco hype e muita rima Ei Vou rimar Yo, 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 yo Louco hype, muita rima Eu vou rimar aqui no sapatinho Eu vim aqui pro estadual Só pra caçar o famosinho Só pra caçar o famosinho Ele usou a mesma rima que o cante usava toda vez que batalhava com o leuzinho Aí O que que ele falou Que é muito hype, pouca rima, ele é calouro Que é muito barra e pouca rima Eu sou muito hype, mas eu sou o tipo que dá coro Eu me escondido, Krauk Freestyle agora no desafora Colo na aldeia toda a edição Aquele playboy não me comprou até agora Ei Faço um freestyle aqui no pra sempre Chama o Krauk de dupla Eu bato nele e nem você Ei Freestyle agora não discuta Falou de talarico? Não tem talarico, não sou amigo de Greggs Respeita o suco de fruta Ei Freestyle não corrói Você tá ligado, mano? O Krauk agora é o cante que agora se dói Sabe por que o cante, mano? Agora se dói Brigou com o Choice só pra defender o Krauk Por acaso agora você é advogado de Playboy? É Na moral, é strike Ensinei pro Super Hip Hop Como que se mata o Super Hip Hype Dia 15 de maio, esquenta BDA 5 anos Batalha com 10 mil reais em premiação Show de MC Hariel E sorteio de um Jeep Zero Kilômetro Um iPhone 12 e um PC Gamer Pro nosso público Como participar? Arrasta pra cima, meus lindos Tchau 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 Tchau